Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um bolo de banana, vou aproveitar e vou gravar aqui para o canal. Eu estava querendo fazer esse bolo ontem, mas não tinha fermento, tinha só um pouquinho ali de fermento, menos de meia colher, então não dava para fazer o bolo. Aí eu comprei o fermento hoje, inclusive já vou começar a falar sobre o fermento. Eu estou usando esse aqui da doutora Otiker, porque esse fermento geralmente ele começa a agir quando o bolo ou o que você estiver fazendo, começar a você colocar no forno, que ele começa a aquecer, que ele começa a ter a ação dele, né? E o outro, que é o pó royal, ele já começa a agir quando você está misturando, né? Você pode ver que ele começa a borbulhar, né? A crescer um pouco. É por isso, esse daqui, aí eu acabo gostando mais de usar esse daqui, porque se eu demorar para colocar no forno, não vai ter problema do fermento agir antes, né? Chegar na hora de assar, não fazer o efeito que precisa, né? Que eu já coloquei dois ovos. Ele está com a gema, não sei se vai dar para ver, gente, a gema está bem amarelinha, por isso que eu gosto do ovo vermelho, ovo branco é aguado, a gema clara, não gosto. Às vezes eu uso para receita, mas eu gosto do ovo vermelho, tanto para fritar, para comer, quanto para fazer receita. Tem dois ovos aqui, vou colocar uma xícara de açúcar, mas tem que tomar cuidado, gente, que eu vou mostrar a banana ali para vocês, está bem madura, então a banana, quanto mais madura, mais docinha, né? Vou colocar esse açúcar aqui e vou mexer. Depois de mexer o ovo e o açúcar, eu vou colocar agora as bananas. Eu coloquei mais ou menos umas cinco bananas, mas ela não estava grande, não, estava pequena, tá? Bem madura, tanto que eu estou fazendo esse bolo para não perder, porque a banana está estragando toda. Então, vou fazer o bolo, que eu estava com vontade, né? E para aproveitar para não deixar estragar tanta banana. Amassei assim com o garfo mesmo. Deu mais ou menos, gente, um pouco mais de meio prato, né? Desse prato de, deixa eu colocar para cá para não cair, de banana, tá? Aí eu vou misturar a banana. Vou colocar o leite, que eu gosto de colocar todos os ingredientes líquidos primeiro. O leite está em temperatura ambiente. A margarina, que tem duas colheres de margarina também, eu dei uma derretida nela um pouquinho no micro-ondas. Para ficar mais fácil de mexer, né? Gente, tem gente que coloca um pedadinho de sal em bolo, eu não vou colocar porque a margarina já tem sal, né? Vou tirar uns pretinhos aqui que estavam na banana, para não ficar feio na hora que tiver assado. Fica pedaços, tá? De banana, então ela não vai ficar com a massa muito lisinha, não, porque ela tem pedaço de banana. Eu vou colocar agora a farinha de trigo, eu coloco no olhômetro, mas como eu estou gravando para vocês, eu vou contar a quantidade de farinha que vai. Então, eu vou colocar a primeira xícara. Eu vou mexer, aí eu vou ver se vai precisar de mais. Se você quiser peneirar a sua farinha, a gente que gosta de peneirar, né? Eu não peneiro, não. A gente fica sem fermento, viu, gente? Eu prefiro muito usar a farinha de trigo sem fermento e acrescentar o fermento nela. Porque, às vezes, eu quero fazer um bolinho de chuva e a farinha com o fermento, eu acho que não fica muito bom não, ele encharca, sabe? Eu gosto de ser sem fermento, porque aí eu posso fazer as duas coisas. Eu vou colocar mais uma xícara. O fermento agora, uma colher de sopa, ó. A tampinha é a medida de uma colher de sopa, então eu coloco uma cheia de fermento químico. Pessoal, eu vou usar essa panela aqui, que é aquela panela de assar em cima no fogão, né? Ela não é no forno. A minha tá feinha, porque até no fogão de lenha eu usava ela, muito antiga, né? Se você não tem, pode fazer na assadeira normal, né? E agora, se você quiser uma dessa, né? Pra assar as coisas assim, se você, às vezes, não tem forno, né? Ou quer assar em cima mesmo, porque o bolo, quando é assado nessa panela, ele dá uma crostinha, né? Ele fica com a camadinha mais grossa aqui e também em cima. Então eu gosto dela por causa disso. Aí eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição dessa panela, que você encontra na Shopee também, tá? Aí eu vou untar essa panela aqui mesmo. E eu vou polvilhar só um pouquinho de farinha de trigo. Tirar o excesso. Gente, a minha massa aqui já tá pronta. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho só de canela, tá? É opcional, né? Quem gosta. Colocar um pouquinho. Só pra dar um gostinho de banana e canela combina demais, né? Agora eu vou transferir aqui pra vasilha. Pessoal, essa vasilha aqui, essa assadeira, né? Ela tem que assar ela em fogo, em fogo baixo. Coloca o fogo baixo, bem baixo pra não queimar. Então eu acendo aqui, abaixo o fogo e coloco a tampa. A minha até soltou a... Que é muito antiga, ela soltou esse negócio dela de cima aqui. Vou comprar outro. O lugar de segurar, né? Vou deixar assando. Enquanto tá assando, eu vou fazer um cafezinho. Já já eu volto com o bolo pronto. Oi pessoal, pra quem tava com saudade, eu voltei com a linha charmosa pra provar o bolo de banana, né? Que minha mãe fez. Vamos ver, né? Se ficou bom. Sabe com saudade de gravar a gente? É claro, menina. Por que você parou? Gente, o bolo ficou pronto, ó. Vamos mostrar pra vocês. Essa aqui é a farinha, né? Que tava na forma. É, gente. Olha. Vamos mexer aqui nele, mas vamos te quebrar. Pra mostrar pra vocês como que ficou do outro lado. Gente, ficou maravilhoso. Molinho. Vamos partir. Né? Vamos ver se vai ser a primeira a provar. Vamos ver, né? Ficou bom. Ah, e deixa o seu like, viu? E se inscreva no canal também. Deixa eu ver se é só. Ó, fofinho, ó. É, tá muito fofo, gente. Nossa, eu amei. Vamos ver, né? Fofinho, né? Eu vou colocar também. Eu vou colocar também. Vou pegar um pedaço pra provar. Mas eu tô fazendo um café ali. Eu quero comer um café. Gente, tá uma delícia. Tá maravilhoso. Tá bom? Uhum. Tá pra sentir o gostinho da banana? Dá. Parece vitamina de banana. Olha, gente. Nossa, eu amei. Eu achei um pedacinho de banana. Eu super recomendo fazer essa receita, tá, gente? Ficou bom mesmo. Fofinho, né? É, gente. Muito fofo. Eu quero comer mais um pouquinho. Então vamos encerrar o vídeo? Ficou bom, fica muito gostoso. Não, mas eu amei, viu? Hum, que bom, né? Que você gostou. A Lili também quer. Então vamos encerrar, né? O vídeo por aqui, pessoal. Façam aí o bolo. Ele ficou mais ou menos uns 40 minutos no forro. Baixinho, bem baixinho. Pra ele assar bem. E a Lícia provou, né? Então tá bom. É, gente. Ah, e vou falar de novo. Deixe seu like, se inscreva, tá? Pra mamãe ficar mais incentivada pra fazer mais vídeos. Então tá bom, né? Então é isso aí. Bom link. Bom link. Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau. Até a próxima. E o link da panela vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? É, gente. Quem quiser. Também quem quiser comprar boxo também. Bom. Tchau, pessoal. Tchau.